Amor e alegrado, em cada uma doce, e a voz é com a ameitação Hoje nós é alta, eu sou o poder de uma terra de exigência Chegou o dia a maiana que eu perdi A batalha na palmeira me deu Hoje nós é alta, eu sou o poder de uma terra de exigência Chegou o dia a maiana que eu perdi A caçarela pra alguém não ver Mas como voa, podemos celebrar A sua estabila, viajar Esse, esse, o universo de magia A vida se lança, a vida se alcança Cantar, cantar, sorrir, sorrir A batalha delogia se também nos faz Cantar, cantar, sorrir, sorrir A brava delogia se também nos faz Cantar, cantar, sorrir Eu tenho uma missão, na pastora da morte, na era Tenezão, na carreira da Renda, eles fecharam a vida, eles fecharam a vida com os olhos. Eu tenho uma missão, na pastora da Renda, a amazão, o ano novo vai surgindo, nas irreferências, o que mude mais, a dor de aliviar, em cada coração, em jamais a própria beleza, lá em sumir, o ano novo vai ser rosa, Eu tenho uma missão, chegou, vira praia, na pastora da Renda, a amazão, o ano novo vai surgindo, Eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, Quando você liberar As mãos da vida Que criança Tira a onda, tira a onda Vê esse dia Canta, canta, canta Sorrir, sorrir Vai lá na melodia Que também nos faz Canta, canta Sorrir, sorrir Vai lá na melodia Que também nos faz A grande, os praidão Se confundiu E no roubar no meu dano Do agonizinho A grande, a grande, a grande A grande, a grande, a grande, a grande 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 É máscara a vida Cora da vida Canta, é máscara Vamos nos vive A grande, a grande, a grande, a grande 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 A grande, a grande, a grande, a grande, a grande A grande, a grande, a grande, a grande, a grande A grande, a grande, a grande, a grande, a grande A grande, a grande, a grande, a grande, a grande